Fala galera, tudo bom? Como é que estamos? Estamos aqui hoje diretamente da Zanirati Audiovisuais, na avenida Farrapos, número 302. Estamos aqui hoje, vamos falar um pouquinho de cada microfone, qual a função de cada um, para que ele serve. E agora eu vou falar um pouco sobre esse modelinho, que o pessoal utiliza muito, também, muitos, pessoal que tem blog, ou faz videoaulas, ou necessita utilizar mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo, a gente está comercializando esse microfone, é um microfone da marca Ioga, modelo EM228, qualidade de imagem muito boa, assim, a captação é fantástica, a qualidade, a gente testou aqui, é muito bom mesmo, elimina todo o ruído externo e tem a possibilidade de tu estar gravando com uma ou mais pessoas, né? Ele tem uma distância, né? Como é que funciona esse microfone? Vou colocar nesse, nessa sapata da câmera, tá? Toda a câmera desse LR com entrada de microfone, tu pode utilizar esse modelinho aqui também. Então tu adiciona ele aqui em cima, ó, vou tirar aqui, ó, coloca ele aqui em cima, Ajustou, né? Então ele fica aqui direcionado, E aí tu adiciona na entrada de fone, normalmente, as câmeras tem na parte lateral aqui, ó, tem duas entradinhas, Então tu adiciona plugô, só gravar que já sai funcionando. Então muita gente que utiliza câmeras em movimento ou precisa, não quer que apareça também, né? Microfone de mão ou lapela, então tem essa possibilidade. E também ele tem uma limitação, por exemplo, aqui a gente tá em torno de um metro e meio de distância, tá? Lógico, eu tô gravando com microfone lapela, com fio, mas só pra vocês terem mais ou menos uma noção de distância. A câmera pode estar em torno de um metro a um metro e meio, que tu consegue falar, e ele capta com uma qualidade muito boa, sem ruído, então vale muito a pena. Ele funciona tanto pra tu utilizar em câmeras DCLR, quanto nas câmeras filmadoras que tem entrada P2, tá? Ele tem somente entrada P2. Existem outros modelos que também tem a possibilidade de colocar entrada Canon-Canon, que é específica pra filmadora, ou pra esse modelinho aqui desse LR. Ok, pessoal? Você pode trazer o equipamento aqui, a gente faz um teste na prática aqui. Esse produto a gente tem disponível no Mercado Livre e também aqui na Zanirante. Não deixa de curtir a nossa página aqui no Facebook. Valeu, obrigado! Legenda Adriana Zanirante